Eu sou o ex dela Perdeu, mas cês não tava lá, cês não era eu Para de falar bem dela, se cê gosta dela, então namora ela Você vê ela, passa raiva em outro caboclo, o que eu vou achar é pouco, não vai nem doer Para de falar bem dela, se cê gosta dela, então namora ela Você vê ela, passa raiva em outro caboclo, o que eu vou achar é pouco, não vai nem doer Vai namora aí, vai namora aí, quando ela te enregaçar não vem me devolver Vai namora aí, vai namora aí, quando ela te enregaçar não vem me devolver Senhoras e senhores, o Guignane, o Guignane Mas essa bonitinha Ora que ela for sacana com você, não vem me devolver não, meu amigo, sai pra lá Nossa, ela era tão legal, nossa, ela era ideal, cês dois juntos, era um baita casal Todo mundo me aponta o dedo, nossa, que trenzão, quis cê perder Mas cês não tava lá, cês não era eu Para de falar bem dela, se cê gosta dela, então namora ela Você vê ela, passa raiva em outro caboclo, o que eu vou achar é pouco, não vai nem doer Para de falar bem dela, se cê gosta dela, então namora ela Você vê ela, passa raiva em outro caboclo, o que eu vou achar é pouco, não vai nem doer Vai namora aí, vai namora aí, quando ela te enregaçar não vem me devolver Vai namora aí, vai namora aí, quando ela te enregaçar não vem me devolver Quando ela te enregaçar não vem me devolver Eu não aceito de volta não, fica! Eu quero que se... vá! Uh! 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 Uh!